Olá, boa tarde no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal. Um conjunto de iniciativas para fortalecer os jovens brasileiros, em especial aqueles que vivem em situação de vulnerabilidade. Esse é o Brasil Mais Jovem 2018, um pacote com 12 novas ações voltadas a jovens de 15 a 29 anos, que foi lançado agora há pouco no Palácio do Planalto. O presidente da República, Michel Temer, também assinou o decreto que cria o Sistema Nacional de Juventude, que determina a responsabilidade dos três níveis de governo na execução da Política Nacional de Juventude. O presidente falou sobre a importância da iniciativa. Esta, digamos assim, é a pedra fundamental de uma política duradoura, de uma verdadeira política de Estado para os nossos jovens. Ao criar esse Sistema Nacional da Juventude, nós acabamos por assegurar, como ficou dito aqui, uma abordagem verdadeiramente nacional para os nossos jovens. Ou seja, a Secretaria da Juventude, os órgãos da juventude, não estão centrados apenas num prédio que existe aqui em Brasília. Mas o Sistema Nacional importa que todo o Brasil se ocupe com a sua juventude. Por isso, Assis, a sua tarefa, a tarefa dos nossos líderes jovens, de divulgar isso intensamente. O secretário nacional da juventude, Assis Filho, também comentou o pioneirismo brasileiro com a criação do Sistema Nacional de Juventude, o Sinajuvi. O Sistema Nacional de Juventude E, a partir de agora, não são mais os jovens brasileiros que ficarão sujeitos a grupos que ocuparão o poder, mas sim o Estado brasileiro que vai servir aos 51 milhões de jovens que aqui moram, que aqui reside. O combate à corrupção foi tema de um dos debates promovidos pelo Fórum Econômico Mundial para a América Latina. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, estava lá. O debate reuniu especialistas sobre o assunto. Denise Dresser, analista política do Instituto Tecnológico Autônomo do México, disse que no país a prática absorve 9% da economia mexicana e que a impunidade alimenta o problema. Já a gerente-geral da Microsoft no Brasil, Paula Belizia, defendeu que a tecnologia é uma ferramenta para se combater a corrupção. Ela citou a Lei de Acesso à Informação Brasileira, que, mesmo considerando que deve a passar por melhorias, representou um avanço na transparência das ações do governo. Desde 2012, os órgãos públicos têm que dar acesso a qualquer informação que seja classificada como pública, a qualquer cidadão ou entidade que faça a requisição, o acesso desses dados. Em se tornando isso mais aberto do ponto de vista de uso de qualquer entidade que possa fazer tecnologias de aplicativos ou plataformas de acesso a essa informação, isso poderia sim ser transformado em qualidade de serviço público ao cidadão, de modo a trazer mais transparência para a sociedade. O Fórum Econômico Mundial discute o combate à corrupção desde 2004, quando lançou uma parceria global para enfrentar o problema, que considera um risco para os negócios e uma preocupação para as autoridades. O pacto tem 90 participantes no mundo, incluindo governos, líderes empresariais e representantes da sociedade civil. Durante o Fórum, o ministro da Justiça, Torquato Jardim, destacou que o tamanho e o poder do Estado estão diretamente ligados à corrupção. Quanto maior o Estado, quanto maior o poder público, com mais responsabilidade de políticas, coleta de tributos e tudo mais, no país continental como o Brasil, onde você tem, na maior parte do território, muito pouca informação, muito pouca imprensa, tende a ter mais oportunidade de corrupção. E o ministro Torquato Jardim falou também sobre o assassinato da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e do motorista Anderson Pedro Gomes. Os dois foram mortos a tiros na noite de ontem. Torquato Jardim disse que esse crime não põe em xeque a intervenção federal determinada pelo presidente Michel Temer. Foi uma tragédia, mais uma tragédia diária do Rio de Janeiro, lamentável. É preciso conhecer bem as razões e ir atrás dos responsáveis. Isso não põe em xeque a eficácia da intervenção federal. A Polícia Federal já está atuando no caso, dando apoio necessário à Polícia Militar e à Polícia Civil do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer também se manifestou sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco. Pelas redes sociais, o presidente qualificou o ato como de extrema covardia, prestou solidariedade à família e amigos das vítimas e afirmou que acompanha a apuração dos fatos. Michel Temer também informou que pediu ao ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, para colocar a Polícia Federal à disposição dos investigadores. O presidente enfatizou que esse crime contra a vereadora e o motorista dela não ficará impune. Marielle Franco nasceu e foi criada no Complexo da Maré, uma das regiões mais violentas do Rio de Janeiro. Ela foi a quinta vereadora mais votada nas eleições municipais de 2016. E hoje pela manhã, o presidente Michel Temer convocou uma reunião de urgência para discutir a segurança no Rio de Janeiro após o assassinato da vereadora. Participaram da reunião no Palácio do Planalto representantes da Casa Civil, da Secretaria-Geral, do Gabinete de Segurança Institucional, da Secretaria de Governo e também do Ministério Extraordinário da Segurança Pública. O presidente Temer lamentou a morte de Marielle, que segundo ele é um atentado ao Estado de Direito e à Democracia. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR e na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.